De alma é sincera, a união sincera, não há que impeça, amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila o mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura, é ástico que norteia a velha errante, cujo valor se ignora lá na altura, amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe mocidade, amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade, se isso é falso, é que é falso alguém provou, Eu não sou poeta e ninguém nunca amou.